Olá, seja bem-vindo a mais um programa Café e Bíblia. Eu sou o pastor Alessandro Soares e eu quero abençoar a sua vida. Eu abençoo o trabalho das suas mãos, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa. Eu quero te abençoar em o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos um tema hoje que é muito pertinente e esse tema é o que você deixou em casa. Eu vou compartilhar e você vai entender esse tema à luz da palavra. E esse texto, ele está em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 15, no verso 21. Está escrito assim na palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. E uma mulher, então, cananeia, natural dali, ela veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dela e pediram, Manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas as ovelhas perdidas à casa de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajude-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus, então, respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus estava caminhando e Ele, como sempre, Ele ensinando e operando sinais e maravilhas. E na sua caminhada com os seus discípulos, Ele depara com essa cena. Uma mulher gritando e pedindo e clamando ao Senhor. Uma mulher que tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos um tempo onde que os pais, onde que as mães precisam interceder e orar e clamar ao Senhor pelos seus filhos. Aquela mãe, ela deixa a sua filha em casa. A sua filha doente, a sua filha que tinha um problema, onde que ela conseguiu perceber e identificar o problema da sua filha. A primeira verdade desse texto. A mãe, ela corre, ela busca ajuda, onde ela pode encontrar que é em Cristo Jesus. E ela deixa em casa um problema que estava com a sua filha. Ela deixa em casa a sua filha, terrivelmente endemoniada. Ela sabia, ela identifica o problema, ela sabia que o problema da filha era um problema espiritual. Nós, enquanto pais, nós precisamos identificar os problemas que os nossos filhos têm apresentado. Se é um problema espiritual ou se é um problema natural. Se é um problema natural, nós temos a ajuda de médicos que são instituídos pelo Senhor. Nós temos a ajuda de psicólogos. Nós precisamos identificar a área e aonde que os nossos filhos precisam de ajuda. E aquela mulher identificou e ela correu atrás, ela foi atrás de ajuda, onde ela sabia que ela poderia encontrar. E a palavra do Senhor me fala, no versículo 23, que o Senhor Jesus não lhe respondeu palavra. Quantas vezes nós, enquanto pais, nós clamamos ao Senhor pelos nossos filhos? Nós buscamos ao Senhor, às vezes, filhos que estão no tráfico, filhos que estão na droga, filhos que estão na noite, filhos que se perderam do caminho do Senhor ou que não o encontraram ainda. Quantas vezes nós passamos a noite, nós buscamos a face do Senhor, nós oramos, nós choramos e buscamos porque sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. E quantas vezes o Senhor não nos responde nenhuma palavra, o silêncio do Senhor não quer dizer que ele não ouviu a sua oração. E no texto a gente vê que os discípulos do Senhor ouvem aquela mulher, ouvem o clamor daquela mulher e eles, então, liberam a palavra. Manda ela embora. Quantas vezes buscamos ajuda para a nossa família, buscamos ajuda pelos nossos filhos e o que nós encontramos são pessoas que nos despedem, que nos mandam embora e que não nos ajudam naquele momento que a gente mais precisa, ainda que sejam discípulos do Senhor. E aquela mulher, então, ela não desistiu, mesmo ouvindo todas aquelas palavras contrárias, a palavra do Senhor me fala que ela vem, então, e ela se ajoela nos pés do Senhor e ela o adora. E a palavra do Senhor me fala que aqueles que se achegam ao Senhor, jamais, Jamais, aqueles que se prostam diante do Senhor, jamais, eles voltam da mesma forma que vieram. E a palavra me diz que aquela mulher, o Senhor Jesus, então, libera uma palavra referente a ela e diz, Tamanha a sua fé, pode voltar para a sua casa, porque a sua filha está curada. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o problema que você deixou na sua casa, mas eu te convido nessa hora a orar, a adorar ao Senhor, porque no momento da sua adoração, eu tenho uma convicção no meu coração, no meu espírito, que o Senhor Jesus já curou aquilo que você deixou na sua casa. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado o programa, eu te convido a nos acompanhar através das redes sociais, o complemento dessa palavra, ou colegas que estão ministrando a palavra do Senhor também, com intrepidez, com autoridade, nos acompanhe lá. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você que espera, que busca, que anseia uma palavra do Senhor. Nos acompanhe lá na rede social e eu te abençoo mais uma vez, em o nome de Jesus. Rede Super. Inspirando você.